Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas No Youtube, pessoal beleza, hoje 28 de fevereiro de 2022, agora são exatamente 13 horas e 58 Minutos, aonde que eu estou aqui meu filho, estou aqui na BR381 meu filho, Rodovia Fernão Dias Quero mostrar para vocês que é o seguinte, provavelmente alguém até comentou no vídeo lá Que essa entrada aqui, essa entrada aqui, essa entrada aqui que não vai para lugar nenhum Está vendo ali, essa entrada aqui não leva ninguém a lugar nenhum Provavelmente, aí eu até concordo, se realmente foi isso mesmo, eu concordo plenamente Essa entrada aqui, que eles fizeram, é para acessar o aeroporto de Betim Que eles estão construindo do lado de cá Aí provavelmente, ia entrar ali né, ia ter um viaduto e tal, passando por cima assim ó A pista vinha aqui, aí vinha para cá E saia para cá, tipo viaduto e tal, que trem todo Porque, porque o aeroporto, deixa eu levantar aqui O aeroporto está mais ou menos, o aeroporto que eles estão construindo E aparentemente, até parou de construir, parou com a obra lá Ele está nessa meieira aqui, para cá ó Ele está para esse lado aqui ó Agora, aonde que é aqui certinho Não sei, vou ficar bem alto aqui ó Para ver se a gente consegue ver ele Ele é por aqui ó Não sei se é isso aqui ó Ele é para trás aqui, agora o local certo mesmo Não faço a mínima ideia, aonde que é Eu até fui lá e fiz um vídeo lá e tal, que trem todo Mas eu não sei aonde que é Uma coisa é certa Ele é nessa meieira para cá Deixa eu ver aqui Tem uma lagoa ali e tal, que trem todo Ali Tem um acesso que eles fizeram também ali ó Em frente à Polícia Rodoviária Federal E o aeroporto De Betim, que eles estão construindo É aqui para trás aqui Agora, aonde que é certinho aqui Não vou saber aonde que é não Será que é aquilo ali ó Deixa eu ver Isso aqui ó No meio da tela aqui, não, não, não Ele está nessa meieira aqui ó O aeroporto que eles começaram a construir E pararam com a obra É nessa meieira aqui ó, por aqui ó Agora o lugar certinho, certinho, certinho Não faço a mínima ideia Não sei se é aquilo ali ó Aquele lugar mais pelado ali Não sei, não sei onde que é O dia que eu fui lá, custei achar o local Achou que eu estava pertinho? Olha lá Bem longe Custei achar o local Aonde que eles estavam construindo o aeroporto Estou mostrando para vocês mais ou menos aqui Que aquela entrada Se for para isso Aí sim Aí eu concordo Porque Do jeito que ela está ali Não leva ninguém A lugar nenhum Não leva ninguém A lugar nenhum Virando para cá Aqui na frente também Tá vendo? Aqui tem uma outra entrada aqui ó Na minha esquerda Que é exatamente Aqui na barreira Da polícia rodoviária Federal E aqui é o seguinte ó Aqui tem uma lagoa aqui ó Ó Passa uma estrada aqui E tem uma lagoa aqui ó Olha só Aonde tem uma lagoa Achou que eu estou pertinho? Longe meu filho 140 metros de distância Tá vendo aqui ó Aqui ó Tem uns caminhões parados E aqui na frente A base aqui da polícia rodoviária Federal Federal Tá vendo aqui ó Tem outra rotatória Também Que não leva ninguém A lugar nenhum Também aqui ó Até que leva né Vem para cá Olha só Vem para cá Vem para onde que vai aqui Vira para cá Vai sair aonde hein Ah vai até ali Sola Estradinha aqui ó E aqui na frente Tem essa rotatória Que provavelmente Olha ali embaixo ali ó É a barreira da polícia rodoviária federal Tá vendo a rotatória aqui ó Fizeram também uma entrada aqui também Provavelmente Provavelmente é para acessar o aeroporto Que é nessa meieira para trás aqui ó Olha lá Tem uma entrada lá E a outra aqui ó Que é isso aqui Que é nesse meio aqui ó Ah essa é antena Antena não é Negócio de alta tensão É nessa meieira aqui ó O aeroporto Por aqui ó Agora certinho 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 Não sei onde que é Vou voltar para cá E voltar a milhão Que daqui a pouquinho Vai começar a apitar aqui E começou a apitar Meu filho É bateria no osso Meu filho Olha só que As montanhas aqui de Minas Gerais É simplesmente O show A parte ó E lá embaixo Tá aquela entrada também lá Que provavelmente é a entrada de acesso Ao Aeroporto De Betim Aqui tá a BR 381 Rodovia Fernandias E eu vou chegar para cá Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só Inscrever nosso canal Não Simplesmente Não Você vai Acompanhar De tudo Um pouquinho Meu filho É aqui Aquela pista lá Que Não leva a lugar nenhum E tal E provavelmente Deve ser para Para Acessar o aeroporto De Betim Que ele estava construindo E tal Que é trem todo E por aí vai Beleza pessoal Então Um abraço A todos E até O próximo Vídeo Meus amigos E minhas amigas Do Youtube Um abraço Pessoal Fia com Deus Todo mundo É na frente Ali meu filho Cabião parado Ali E aqui está A BR 381 Rodovia Fernandias Um abraço A todos Tchau 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 Transcrição e Legendas por QTSS